Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Atenção a ser tudo lá atrás, Número, Sem Número, Emoção, Presente, Enfrius, Conselho, Regente, Ministro, Ministro, Ministro e Regente, Diego Marcos, Instituto e Confeito, José Aconceição, Em Total, Viva, Vem 5, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 2, O presidente do Pébora, a eleição do Pébora, o secretário Roberto, aos pais e alunos. Professores, para vocês, professores em Chimacamento. 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 Amém. 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 Amém.